Voltando aqui para a parte 5 e dando início, aos anos 90, o início do sucesso. Em 1990, a dupla fechou o contrato com a gravadora Copacabana. Com o repertório definido e faltando um dia para a dupla entrar em estúdio, Zezé teve um estalo e compôs É o Amor. Insistiu com os executivos da gravadora e acabou conseguindo incluir a faixa na LP. Antes mesmo de o disco sair, Zezé de Camargo deixa uma fita com É o Amor na Rádio Terra FM de Goiânia. Seu Francisco, sempre incentivador, comprava 500 fichas telefônicas por semana e as espalhava pela vizinhança. Ele tinha para que ligassem para a rádio e pedissem a canção que seus meninos, os dois, haviam acabado de gravar. Funcionou e em 15 dias É o Amor era a canção mais pedida da cidade. Zezé de Camargo, em 2006, antes de emplacar um sucesso atrás do outro, cantava ao lado do irmão Luciano. Zezé já conhecia o gostinho de ver suas canções nas paradas de sucesso. Do Brasil. Ele fazia canções principalmente para amigos famosos, como Chitãozinho Choró, Leandro e Leonardo. Ele assina em média cinco faixas de cada CD da dupla. Suas letras, com raríssimas exceções, falam do amor e de suas dores. Tema que ele considera universal, com o qual todos se identificam. Foi 19 de abril de 1991 que Zezé de Camargo e Luciano lançaria seu primeiro álbum de carreira. Em dois meses, É o Amor alçava seus intérpretes ao primeiro lugar no hit. Em seis meses, o CD de estreia dos cantores ganhava disco de platina duplo por 750 mil cópias vendidas. Esse foi o final da parte 5 e logo a gente volta para a parte 6 aqui desses cortes sertanejos. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.